Torta de vegetais portuguesa. Aqui eu coloquei meio quilo de farinha de trigo, de todo uso, meio quilo de farinha integral, meia litro de água e uma xícara de leite, e uma colher de fermento e os temperos a gosto. Aqui são nossos recheios e coberturas pronto. Tudo que era vegetal que eu tinha na casa. Muita cebola. Colocamos a metade de tudo que nós tínhamos, abobrinha, couve-flor, ovo cozido, cebola. Agora vai a outra parte de massa e cobrir. Colocamos a parte de massa que sobrou, vamos cobrir e botar assar. Colocada a cobertura, um fio de azeite e um pouco de mostarda e vamos levar ao forno por 45 minutos. 220 graus, em cima e embaixo, deixar assar. Depois eu faço um outro vídeo para mostrar como ficou. Pronto nossa torta portuguesa. Dei vegetais, dei uma viadada com batata palha, queijo parmesão e está pronta.